Contrato feito sem licitação para a gestão do estacionamento rotativo na cidade de Tubarão, Santa Catarina, vai continuar suspenso. A decisão foi tomada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. O município de Tubarão contratou sem licitação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, para administrar o estacionamento rotativo da cidade. O contrato foi suspenso por liminar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob o argumento de ter havido fraude à obrigatoriedade de licitação. No STJ, o município catarinense apontou que a operação do sistema rotativo de vagas de estacionamento é de competência do município e argumentou ainda que a paralisação do serviço poderia causar perdas de arrecadação e de empregos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido de suspensão da liminar ajuizado pelo município catarinense, entendendo que o ente público não conseguiu demonstrar o alegado prejuízo à ordem, à segurança e à economia públicas para justificar a possível suspensão da decisão judicial proferida pelo Tribunal Estadual. Além disso, o presidente do STJ lembrou que a liminar do Tribunal de Santa Catarina concedeu prazo de 90 dias para suspensão dos efeitos do contrato entre a Prefeitura de Tubarão e a PAI, o que, segundo ele, evitará eventual impacto imediato no município.